Fala galera, nos dias 14 e 15 de setembro, estarei participando aí na Arena Jaraguá do jogo dos craques da Liga Nacional de Futsal de 2019. Será um grande prazer, até porque serei um dos homenageados no Hall da Fama. Quero dizer aqui que para mim foi um grande orgulho de ter podido participar de tantas ligas nacionais aqui no meu país e dizer que, para mim, estou muito feliz em ver a evolução da Liga Nacional nos últimos tempos. Parabéns a todos que fazem a Liga Nacional acontecer, que com certeza vem revelando grandes e futuros craques que vão ainda mais abrilhantar nossa modalidade. Que Deus abençoe a todos e estaremos juntos, se Deus quiser, nesse grande acontecimento. Um abraço.